Boa tarde, presidente, boa tarde a toda mesa, boa tarde aos deputados presentes aqui no pequeno expediente, ao público aqui na galeria, aos nossos assessores, aos policiais militares, policiais civis. Eu queria começar a fala aqui, saudando o nosso comandante, comandante Salles, comandante da Polícia Militar, que esteve agora há pouco aqui no plenário. Conversei rapidamente com ele ali fora, inclusive ele disse da presença do secretário de Segurança Pública, o capitão Conte Lopes, onde nós participamos da Comissão de Segurança Pública ontem e expomos aqui ao secretário, novamente, as nossas demandas. Pedimos a ele, Major Meca, novamente, sensibilidade com os nossos policiais. Sensibilidade com os nossos policiais. E que isso se transforme, no mínimo, num reajuste salarial digno, que ele nos disse, que acredita nas palavras do governador, que até o final do mandato, a tropa será a mais bem paga do Brasil, exceto do Distrito Federal. Sou sincero, eu particularmente não acredito, não posso vender ilusão. Mas vou estar aqui na tribuna, vou trabalhar dentro das comissões, o nosso mandato, a nossa bancada, dentro dessa casa. Para quê? Para que os policiais, realmente, policiais militares, civis, agentes penitenciários, policiais técnicos científicos, para que esses policiais sejam valorizados. Então nós sempre temos que nos posicionar aqui, cobrar sim do governador, cobrar sim do secretário de Segurança Pública, cobrar também do nosso comandante Coronel Salles. Foi falado aqui da questão das manifestações de hoje. Douglas, as manifestações, acredito que são legítimas. Eu acho que o que não é legítimo é um professor usar da cadeira cativa, da sala de aula, para, ao invés de dar aula, convocar alunos para manifestações. A deputada que me antecedeu aqui, a Marina, que eu respeito, disse que os nossos alunos saem do ensino médio ali, deputada Janaína, sem saber o mínimo de matemática. É claro. Olha, se um dos motivos que nós estamos identificando aqui é justamente o proselitismo político, o professor, em vez de ensinar a sua disciplina, português, matemática, ciências, o professor quer falar de manifestação, para chamar. Aí, independe de quem esteja lá. Hoje, é o presidente Bolsonaro, mas amanhã pode vir um presidente de esquerda, pode vir um presidente do PT. E não é, não é papel do professor ficar fazendo proselitismo político dentro de sala de aula. Carlão, não tem cabimento. Não tem cabimento. Olha só, eu mando os meus meninos para a escola para aprender português, matemática, ciências, geografia, história, e está lá um professor, Meca, panfletando, olha, tem manifestação, vamos na manifestação. Está errado. Está errado. A sala de aula não é espaço para isso. E nós recebemos, sim, diversas denúncias quanto a isso. Quanto a isso. Chega. Amanhã, Douglas, nós vamos lançar aqui, dentro do que nós defendemos, a questão da frente parlamentar em defesa do Escola Sem Partido, o doutor Miguel Najib vai estar aqui, a deputada federal Bia Kicis, vem promotor, vem especialista em educação. Convido aqui deputados que querem uma escola com partido a participarem também, colocar ali sua posição. E os deputados que defendem também uma escola sem partido, também para que compareçam lá e coloquem as suas posições. Escola é o local onde quem quer ensinar, encontra quem quer aprender. Escola não é lugar para ficar dizendo olha, esse presidente ele é lindo, maravilhoso, bandido, mas maravilhoso. Ou esse presidente é fascista, machista, misógino. Façam, façam professores vocacionados. Façam, façam o que tem que ser feito. Não façam essas experiências sociológicas com seus alunos, pelo amor de Deus. Não façam da escola um puxadinho do sindicato, um puxadinho do partido político, independente se é a esquerda ou a direita. Nós queremos combater isso. E se tiver professor de direita também, Douglas, fazendo proselitismo, passem para nós, nós vamos combater da mesma maneira. Escola não é o foro para isso. Muito obrigado, senhor presidente.